Tudo bem pessoal, hoje comentários sobre Vanquish, novo filme dirigido por George Gallo, lançado nos Estados Unidos em abril e também já está disponível direto para aluguel no Brasil. Claro que mais uma vez nós temos a Lionsgate distribuindo um filme desse tipo. Recentemente comentei aqui no canal sobre Lida Virtuoso com o Anthony Hopkins e tudo que eu disse ali, naquela crítica que eu vou deixar como recomendação, poderia ser aplicado para o caso Morgan Freeman nesse filme. Mas aí me permita fazer um pequeno adendo que pode ser muito relevante para você. Vanquish é ainda pior do que Lida Virtuoso, porque esse é o tipo de filme que só justifica o aluguel por conta de uma estrela do elenco. Ou seja, nesse caso, ah, eu quero assistir um novo filme do Morgan Freeman, estou com saudade, vou alugar para ver esse lançamento. O problema é que essa estratégia dá muito dinheiro, dá certo, o pessoal produz muito filme B desse tipo nos Estados Unidos, só que Vanquish extrapola todos os limites da paciência humana. Victoria, interpretada por Robbie Rose, tinha ligações com a máfia russa, mas tenta deixar tudo para trás para criar sua filha, que tem uma doença grave e precisa de um tratamento extremamente caro. Seu patrão, interpretado por Morgan Freeman, diz que vai pagar todo o tratamento, mas exige que Victoria use suas habilidades para coletar dinheiro pela cidade e, como garantia, acaba sequestrando a filha da mulher. Eu penso que o plano inicial para Vanquish era o seguinte, uma mulher que tinha envolvimento com a máfia, que teria que voltar ao submundo do crime para roubar dinheiro e, com isso, pagar o tratamento médico da sua filha. E aí, talvez, os produtores pensaram, olha, a gente não vai conseguir público, a gente não vai conseguir financiamento ou essa história não vai dar retorno algum. E aí, nós tivemos aquela decisão típica de filme B, que é chamar um grande ator para dar maior visibilidade para o projeto. Então, Morgan Freeman, em Vanquish, ele interpreta um cadeirante em uma mansão de luxo. E como é que ele entra nessa história? Bom, ele assiste as cenas de ação com a mulher e ele diz o que ela deve fazer ou não, quais atitudes que ela deve tomar em momentos chaves. O problema é que isso não transmite credibilidade alguma. Na verdade, parece que a história foi feita propositalmente para que você dê algumas risadas. Seria a mesma coisa de você abrir agora um gameplay de um jogo de ação qualquer aqui no YouTube e comentar por cima, tipo, ah, na missão X eu faria isso, na missão Y eu tomaria esse rumo. Vanquish é preguiça pura. Claro que para o Morgan Freeman assistir tudo confortavelmente, a mulher vai para as ruas com uma câmera e ela filma todas as suas tarefas. E nós, como espectadores, precisamos de uma boa dose, uma generosa dose de boa fé. E aí, às vezes, o filme tem soluções tão mirabolantes que existe uma solução impecável, que é a seguinte, ah, a conexão da câmera está falhando, a imagem não está chegando para o Morgan Freeman. Então, o sinal cai, o Morgan Freeman aparece preocupado, alguns segundos depois está tudo bem. O mundo, o universo desse filme é completamente vazio. Perseguições em uma cidade, sem qualquer tipo de movimento, em uma cidade sem ninguém, tiroteios sem consequências diretas, a menção que existe a polícia, ela é ridícula e os personagens são completamente caricatos. A sinopse oficial do filme no Brasil diz o seguinte, que nós temos em Vanquish um elegante thriller de ação. Por elegância, eu acredito que quem fez essa sinopse queria falar sobre o estilo do filme, quem sabe? Porque você tem várias cenas com o uso de filtros, especialmente filtro verde e filtro vermelho. Parece que durante a pós-produção, alguém começou a brincar com o programa de edição e acreditava que pintar as cenas daria um efeito positivo ou que amenizaria o vexame. Esse filme tem uma história que você não consegue comprar por um segundo sequer, a partir do momento que o personagem do Morgan Freeman sequestra uma criança doente. Tipo, com alguns minutos já, a gente sabe que ele não faria nada de errado com ela. É apenas um argumento para colocar a mãe na rua. Tradicionalmente, vocês sabem que nos vídeos de crítica eu não compartilho spoilers, mas eu preciso abrir uma exceção aqui, porque eu falei que Vanquish extrapola os limites da paciência e eu quero justificar o porquê. Então, se você vai assistir Vanquish, uma boa sorte, desejo tudo de bom. Depois volte aqui no canal para comentar sobre se você não se importa. Eu preciso falar sobre o final absurdo desse filme também, porque ele estará na lista dos piores de 2021, sem sombra de dúvidas. Vou deixar tudo marcado aqui na timestamp. Porque o que Vanquish quer propor, senhoras e senhores, é o seguinte. O personagem do Morgan Freeman manda uma mãe com uma criança doente para a rua, para o submundo do crime, para coletar dinheiro. Ela enfrenta vários traficantes, passa por todos os tipos de ameaça, desde arma na cara até troca de tiros também. Então, teoricamente, ela poderia ser morta a qualquer momento e ela estaria fazendo isso para cumprir o objetivo, para cumprir com a tarefa dada pelo personagem do Morgan Freeman. Com isso, a sua filha seria libertada. Aquela mulher correu todo tipo de risco possível. Ela não deveria estar viva. E aí, no final do filme, o que o personagem do Morgan Freeman diz? Ah, quer saber? Fica com todo o dinheiro que você roubou. Você roubou milhões e milhões de dólares. Fica com esse dinheiro. Os bandidos vão vir atrás de mim, na minha mansão super moderna, com tudo de bom. E aí, quando eles chegarem aqui em casa, eu vou explodir toda a mansão. Eu vou perder tudo que eu tenho. Minha reação. Mão no rosto, sentimento de pavor e revolta. Parabéns para mim. Eu acabei de assistir um dos piores filmes de 2021. Que diabos que eles fizeram nessa história? Ah, mas ele queria dar o dinheiro para o tratamento da criança. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, ele teria vendido a mansão. Então, ele teria vendido os bens para ajudar a mulher. Vanquish Mira em John Wick. E acaba acertando a grade da madrugada do canal Lifetime. E eu acho que teria grandes dificuldades, inclusive, para conseguir um posicionamento. É um filme ruim a ponto de deixar a pessoa extremamente triste, sabe? Porque aí, como eu sempre falo, você tem vários projetos bons que falta dinheiro, falta financiamento. E aí, aparece um negócio desses. É produzido de qualquer jeito. A montagem desse filme dói com as surpresas preparadas para o espectador também em transições e momentos chaves. Vanquish está ali apenas por conta do Morgan Freeman, apenas torcendo para que você clique no botão alugar e dê o seu suado dinheiro para o filme. Para mim, Vanquish é sinônimo de castigo, é sinônimo de autopunição emocional. Eu fecho com a nota 1. Quem pensava que em 2021 não teríamos uma época de descarte entre cinema, streaming e aluguel digital, olha, março, abril e maio são meses bem fortes, hein? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!